Antes eu gravei um LP, Luiz Carreiro e Piracir, eu morava na Satuba ainda, mas gravei porque eu tinha um querido que eu gravava, na Tocantins. Gravei Salário Dobrado, Amando uma Música, eu tocou no Brasil inteiro. Salário Dobrado, todo mundo conhece até hoje, Luiz Carreiro e Piracir. Vamos fazer um pouquinho do Salário Dobrado, então? Este fato aconteceu com um rico fazendeiro, que lá em sua fazenda comprava amor com dinheiro. Em mulher nova e bonita, dava seu golpe certeiro, mas tão cedo ele deu o seu pulo derradeiro. Cavando uma armadilha por gostar de uma família, simples casal de roceiro. Muito bom, é o Salário Dobrado, né? Essa música tocou bastante nas rádios do Brasil. Tocou muito, o Zé Dodo, o cara que gostava muito de mulher nova e bonita, né? E contratava com mais intenção, depois aí os caras, notou os cunhados e geram serviço com ele. Então, no fim da morte fala, hoje ele come e bebe, é, come e dorme, nada mais. Não faz mal pra ninguém, mas continua vivo. É a história. Então, no fim da morte fala, hoje ele come e dorme.